Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Vem Pra Ela especial de Natal Queria dizer que é uma satisfação gigantesca pra gente ter esse palmo aqui pra gente essa noite Já é? Essa é pra dançar sensualizando, hein? É coisa de momento em corrigirar Que vem despretenciosamente Tomara que você não faça uma besteira Eu vou pagar pra ver se vai de repente Vai ser bem diferente do que rola aí Com rádica, mas gente, eu não saio daqui Tentando, fico louco pra te apresentar Mas se vocês ficarem aqui, a colisão vai melhorar E me batar a pá Mas é que é coisa de momento em corrigirar Que vem despretenciosamente Tomara que você não faça uma besteira Mas é que eu vou pagar pra ver se vai de repente Vai ser bem diferente do que rola aí Com rádica, mas gente, eu não saio daqui Tem tanto pico louco Mas é pra ser se já é Quero ver se vai de repente É pra ser se já é Quero ver se vai de repente Mas é pra ser se já é Quero ver se vai de repente Vou pagar pra ver se vai de repente É pra ser se já é Quero ver se vai de repente É pra ser se vai de repente É pra ser se já é Quero ver se vai de repente É coisa de momento, até passageira Mas eu não vou ligar se for a vida inteira É pra ser 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 É pra ser